Mas você é a igreja, uma igreja que anda, então nós só vamos fazer coisas diferentes se você fizer coisas diferentes. No final do culto, quero fazer alguns desafios para nós, quatro desafios, para esse novo campo, nova comunidade. Uma nova comunidade, um novo comportamento. Eu queria ler com vocês, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, dos versos 4 a 13. Chegou lá, não estou atrapalhando vocês de lerem, nós estamos ainda nos ajustando como é que vai ser a nossa projeção aí, mas semana que vem nós vamos estar com TVs, vai estar melhor. Pelo contrário, quero dizer que Paulo, ele está escrevendo aos Coríntios que tinha um certo estranhamento, se ele devia ser, se ele era esse pastor, esse pregador, esse plantador de igreja mesmo. Então Paulo começa a falar num tom do que é que deve ser a verdadeira espiritualidade e os relacionamentos. Então versículos de números 4 a 13 diz o seguinte, Pelo contrário, em tudo nós nos recomendamos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, no saber, na longa animidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vocês, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, vocês não têm limites em nós, mas estão limitados nos afetos de vocês, como justa retribuição, eu falo como se vocês fossem meus filhos, dilatem ou abram seus corações, vocês também. Muito bem, gente, hoje eu queria falar sobre um tema que, quando eu comecei minha fé cristã, na igreja onde eu comecei, seria proibido falar disso. afetos, chamam-se afetos espirituais. O que é afeto espiritual? É toda capacidade de emoção, de sentimento, mas que tem um fundamento espiritual. E a gente vai falar, o que é isso? E aí eu concluo aqui atrás, falando sobre afetos espirituais, dizendo que Deus está em vocês. Quando vocês sentem o que Deus deseja, Deus está em vocês, Deus é visto em vocês. Só que nós estamos vivendo dias, gente, em que a gente está tomando medidas protetivas. Medidas protetivas são um termo jurídico. E eu quis usar isso porque a gente está se protegendo. Não simplesmente da gente ter problemas com os outros só por problemas jurídicos ou por brigas. Não. A gente está vivendo uma vida mais protegida dos outros. Tentando evitar traições, tentando evitar decepção, e, às vezes, a gente não está nem tentando mudar tanto porque a gente dê conta. A gente está tentando mudar, talvez não conseguimos mudar a nossa vida afetiva. Por quê? Porque talvez herdamos uma certa dureza. A gente vem com uma certa dureza na nossa história e a gente continua muito rígido nos relacionamentos. E aí, como eu falei na semana passada, a pergunta é, eu me importo? Será que eu me importo com o que está acontecendo? Será que eu, como redenção, que a gente tem falado que a gente é uma igreja para a cidade, e aí a gente vai falando e, de repente, a gente está na cara da cidade. Será que eu me importo? O que os afetos espirituais são? O que esse texto ensina? Como é que eu posso entender que Deus está em mim e como eu posso viver dessa forma? Muito bem. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês sobre luz na escuridão. Afetos espirituais nascem na escuridão. Há dois termos usados aqui. Um é o verbo estenocorel, e de onde vem o substantivo estenos, que significa estreito, e platino, de onde surge a palavra platis, que é platis, amplo lugar. Lembra a nossa palavra portuguesa de platô. E estenos é o lugar estreito. Para a cultura grega, é angústia e alívio. Vida. Estreito, angústia, lugares altos, vida. Plenitude. Essa era a maneira de quase toda a cultura antiga pensar a vida e como ela era. E Paulo usa essas duas expressões, dizendo, olha, o coração de vocês está estreito. Eu recomendo que vocês abram seus corações. Abram seus corações. Como é que eu posso saber se eu vou ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Pelo seu coração. A Bíblia diz que é assim. Mas como é que eu vou saber que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo meu coração? Quando você tem um coração que está aberto, que ainda está pulsando, que ainda está disposto a ver novidades de vida. Um coração aberto e que não desistiu de continuar aberto. Não deixou que as mazelas, as mágoas da vida fizessem com que o seu coração deixasse de pulsar. aqui nós temos só jovens, mas eu vou falar para a sua prevenção, que quando a gente vai ficando mais velho, você tem que passar no cardiologista. e as mulheres vão muito aos médicos e precisam ir mesmo e elas chamam a atenção dos homens dizendo você já foi ao médico? Você já fez o seu exame? E aí quando você vai no cardiologista, o que ele vai ver de verdade é se o seu coração pulsa. Se ele pulsa é como pulsava. Se ele está, se o sangue está circulando, se está tudo bem. E quando você vai ao cardiologista está tudo bem. Você não está tendo problemas de pressão, não está tendo outros problemas, seu coração está intacto, as veias não estão entupidas porque você exagerou em seja lá o que for ou porque de forma congênita você também tinha problemas. Seu coração está pulsando, abrindo e fechando. Então o seu coração está bom. O sangue está circulando, a vida está em você. A vida espiritual pulsa no coração de quem consegue se abrir para Deus e para o outro. Quem consegue ver o outro. E Paulo está escrevendo isso falando sobre o relacionamento que ele tem com suas ovelhas dizendo olha os corações de vocês precisam se abrir. Vocês precisam se abrir. e ele diz o seguinte Deus já está em vocês mas agora é preciso que vocês deixem que ele se manifeste em vocês. Não adianta viver só para si. Vocês precisam se abrir. Vocês precisam deixar que o coração de vocês se coloque, se abra para que Deus seja visto por outros também. quando eu me abro para Deus e meu coração para Deus surgem afetos espirituais. E eu queria explicar para você o que não é e o que é. Porque aí você vai julgar pelo que você já viu. E eu queria só expressar para você o que a Bíblia diz e não o que você viu por aí. primeiro lugar os afetos espirituais eles não estão em nós. Eles não estão em nós. Nós não amamos a Deus como deveríamos nós não aborrecemos o pecado então não é uma coisa natural. Você pode entrar num show evangélico num show cristão e glorificar a Deus e gritar e fazer qualquer coisa mas isso não quer dizer que isso seja afeto espiritual. Significa que você está emotivo. Afetos espirituais não estão em você naturalmente. Eles vêm do coração de Deus. É o coração de Deus que compartilha ao seu coração o que são afetos espirituais. porque eles são de uma origem diferente apesar de nós sermos seres espirituais nós estamos caídos antes de conhecer a Deus e depois que nós começamos a andar com Deus o Espírito Santo vai trabalhando e nos dando afetos espirituais. Para o que? Você sentir o que Deus sente. Tá? Por que a gente vai falar de Jesus para pessoas da Paulista? Para ajudar a pagar o lugar? Não. No meu caso para ter mais gente para ter mais problema? A gente só faz isso porque o coração de Deus nos move. E a gente não faz isso porque o coração de Deus não nos move. Nós não nos importamos. Mas quando o coração de Deus toca o nosso coração a gente começa a sentir o que Deus sente. E quando a gente sente o que Deus sente há um movimento há um movimento espiritual. Você diz senão eu não posso ficar parado. É o meu sentimento desde que a gente assumiu no domingo passado aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar disso juntos. Nós não só sentimos como Deus mas nós reagimos como Deus. Nós olhamos para a miséria humana não. Ah, ele procurou agora o problema é dele. Já pensou se Deus falasse isso? Ele olha para você e fala e ele procurou o problema é dele. Não, nós reagimos como Deus com misericórdia. E você fala e algumas pessoas olhando para o seu sentimento vão dizer ah, esse cara não merece. Eu acho que os anjos também devem ter uma conversa com Deus e falarem Senhor tem certeza que o Senhor vai investir nessa mulher nesse indivíduo e Deus diz sim. Como que surgem os afetos espirituais? Quando eu entrego a minha vida a Deus. Eu digo minha vida é tua. Vou viver diante do teu altar conforme nós cantamos agora Espírito vem estamos fazendo orações. Então como é que os afetos vão surgir? Quando eu entrego a minha vida a Deus. Mas essa entrega ela tem que ser de verdade. Não é uma coisa que você fala de vez em quando você fala eu entreguei minha vida a Deus aí de verdade vai começar a surgir afetos espirituais na sua vida nós vamos falar isso daqui a pouquinho mais com sinceridade sabe é preciso a gente confrontar o que a gente está vivendo com o que a Bíblia diz não adianta você ter um discurso espiritual quando você não sente isso todo mundo vai descobrir que você está mentindo porque você vai dar as escorregadas hoje tem gente gente que não consegue escapar porque ele é midiático e ele fala uma coisa ou ele prega uma coisa na mídia aparece ele falando outra coisa por quê? porque o que ele está falando não é sincero mas não importa o que a mídia diz com Deus você quer ter afetos espirituais você tem que dizer senhor eu não estou conseguindo agradecer não estou conseguindo orar é melhor do que você aparecer um super espiritual não pode ser uma linguagem espiritual é mais fácil enganar os irmãos como é que você está? estou ótimo e está péssimo fácil a gente usar uma linguagem espiritual convincente mas isso não vai gerar uma verdadeira espiritualidade quando os afetos espirituais surgem eu sou transformado por Deus porque Deus está agindo dentro de mim de dentro para fora então o que o texto diz? o texto ele usa um termo muito interessante ele vai usar é o hebraico chama isso de conceitos antitéticos ele vai falar de frio e calor tristeza e alegria ele vai fazer um discurso do verso 4 até o 10 explicando sobre afetos espirituais tá do 11 até o 13 ele vai falar sobre o que nós começamos a falar seu coração precisa se abrir se o seu coração não se abrir essa realidade dos versos de número 4 a 10 não vão acontecer então o texto começa falando de um monte de sofrimento tribulações açoites e tal então a primeira coisa que a gente precisa entender é que crer é resistir e eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês de todos vocês de todos vocês porque nós expliquei explicamos que o nosso tempo lá acabou e vocês estão aqui então foi bom foi fácil mas crer não vai ser sempre tão fácil às vezes a gente vai ter que enfrentar mudanças e vai ter que resistir sabe e crer é revelar luz quando está tudo escuro crer de verdade porque está crer em Deus não em você é revelar luz quando está tudo escuro quando você está vivendo o pior né e aí nós vamos ver o texto tá podemos olhar é eu acho que começamos no no verso 4 isso diz aqui o seguinte na muita paciência dois contrastes paciência e angústia angústia é a falta de paciência é quando você quer que as coisas aconteçam você quer se livrar de um sofrimento e você está impaciente sem conseguir se mover e Deus traz para você paciência mas então como é que eu vou ser paciente não você não vai ser mas Deus vai te dar um afeto espiritual de você ser paciente tem pessoas que elas não conseguem se livrar de determinados problemas elas levam décadas e quando você é um pastor há muito tempo a pessoa vem te procurar necessariamente com aquele mesmo problema e você escuta ora aconselha mas o problema continua às vezes por uma década por duas não acontece assim na nossa relação com Deus tanta coisa que a gente está chorando diante dele e Deus ao invés de falar assim ah não estou aguentando mas você não quando você mudar você vem aqui porque vem orar de novo porque agora eu vou dar uma pausa você está na mesma tecla sua música é a mesma cara não aguento mais mas Deus é paciente e como afetos espirituais são compartilhados Deus vai pôr no seu coração uma coisa chamada paciência e aí a pessoa as pessoas estão olhando mas você não está angustiado você não está aflito você não está num momento difícil pois é mas Deus vai conceder paciência é o primeiro afeto espiritual em contraste as privações aflições paciência privações angústias açoites prisões tumultos e trabalho irmão muito trabalho é tribulação viu a gente trabalha muito aqui essa semana nós agradecemos mas nós trabalhamos aqui acompanhando a obra de madrugada então cada um de nós aqui três quatro madrugadas né foram cinco madrugadas de trabalho né então foi um muito corrido essas coisas vêm muitas vezes e a gente olha e fala assim bom eu estou vivendo tantos problemas que Deus não vai produzir paciência em mim não vai produzir um afeto espiritual novo mas ele vai e a paciência é a resiliência queria te dizer que num combate a paciência é a capacidade de vencer tá você sai não eu vou acabar com isso em um minuto não você continua você persiste numa numa competição você vai vencer Deus quer dar paciência pra você e tem gente orando pra não ter problema você não ter problema irmão só indo pro céu se tiver aqui na terra vai ter problema vai ter tribulação vai ter angústia vai ter trabalhos vai ter muita coisa como essa e aí uma coisa que pega pra nós é o nosso nome por honra e por desonra por infâmia e por boa fama como enganadores e sendo verdadeiros ele tá falando olha eu sou isso mas me veem de outra forma ou nos veem de outras formas e vai acontecer isso porque algumas pessoas vão dizer ah meu isso aí esse evangelho aí não pode ser verdade ele vai dizendo olha vão te desonrar vão te difamar vão dizer que você é um enganador vão dizer que você é um desconhecido qualquer vão dizer que você morreu mas você tá vivo você vai passar por lutas e por sofrimentos como castigos mesmo mas não vai morrer essa característica da fé cristã que é a resiliência que é a manifestação de Deus no momento mais escuro é o que Deus pretende pra você é como ele deseja manifestar luz no meio da escuridão luz que vai nascer na escuridão porque quando tá tudo escuro o que a pessoa natural faz é dizer tá tudo escuro tá tudo perdido mas Deus não só vai te dar paciência mas vai te dar resiliência uma característica de dizer não Deus não me largou não Deus não me largou não as coisas vão acontecer segunda coisa eu queria te dizer que não só a luz nasce na escuridão mas a luz transforma a escuridão o que que acontece com o problema de Paulo os corintos eles estão brigando entre si pra dizer não há Paulo que é o grande pregador Paulo não é esse pregador não é isso tudo é e eles estão estão dizendo olha é Pedro é que é o cara que andou com Jesus eles estão discutindo isso e estão discutindo ainda dizendo assim Paulo quando ele está aqui a palavra dele é tão ele não é não parece ser o maior pregador de todos ele só escreve cartas é só assim que ele está fazendo mas na presença dele parece suave né isso tudo que os corintos estão dizendo e Paulo então começa escrevendo pra ele dizendo olha é preciso que surja como justa retribuição o verso 13 diz vocês precisam mudar por quê? precisa surgir um espírito duplo de humildade e gratidão e eu queria tocar num ponto que é um problema não só pastoral mas é um problema humano reconhecer a Paulo e o trabalho de Paulo naquela igreja era difícil pra igreja e é sempre difícil e eu quero te dizer uma coisa vamos falar de nós você já aprendeu a reconhecer seu irmão a benção que seu irmão é na sua vida seu irmão em Cristo a gente costuma dar flores pras pessoas depois que elas morreram eu já vi famílias depois que o pai morreu repentinamente a família querendo se desculpar é muito duro isso o pessoal falando tudo que precisava no caixão mas o indivíduo não está mais lá foram algumas das coisas mais duras que eu já vi na minha vida as pessoas querendo se despedir quando acabou e aí e aí surgiu surgiu o Baruch com um movimento que ele ouviu de um pastor e compôs algo dizendo flores em vida ah eu quero dar flores pra alguém tem que ser em vida então se eu tiver que agradecer alguém eu tenho que agradecer em vida mas parece que brasileiro bom é brasileiro morto porque o dia que morre ganha estátua ganha praça mas em vida nós temos grande dificuldade porque a gente acha um defeito no cara se você tem um líder espiritual ou vamos falar de mim mesmo se eu tiver te abençoando em nome de Jesus aí você não vai me agradecer porque isso ia atrapalhar minha fé não é verdade eu ia ficar orgulhoso e ou será que você é que é orgulhoso pra não reconhecer os outros às vezes a vida vai ficando muito difícil porque a gente não sabe dizer obrigado do fundo do coração e é o problema que os coríntios tem com com Paulo eles não conseguem ter uma retribuição justa de dizer só obrigado ele não pede dinheiro ele não está pedindo sustento mas ele não se sente reconhecido gente pra gente ser grato a gente precisa ser humilde a gente precisa ser humilde a gente precisa dizer obrigado sabe em vida em vida quem pra quem você não agradeceu você precisa agradecer por que porque depois que eles morrem você não vai conseguir fazer mais nada pra todas as pessoas que compartilham vida você precisa agradecer ah mas você precisa começando com Deus a gente gosta de reclamar como brasileiro a gente gosta de reclamar é uma coisa latina nossa qualquer coisa nós estamos reclamando ai tá quente demais ai esfriou demais ai choveu nós estamos sempre num processo é muito difícil não é só latino mas nós latinos gostamos muito de depreciar a nossa cultura nosso povo sabe parece que as nossas coisas não são valorizadas por nós né você precisa agradecer pra frente o que vai acontecer na sua vida na frente com as pessoas e tem que agradecer pra trás tem que lembrar e é muito difícil lembrar quem ensinou você a ler quem ensinou você a fazer as primeiras contas a gente chamava assim não chamava de matemática eram as contas a gente vai tocando a vida e por mais que a mamãe o papai ensine a dizer obrigado a gente não integra isso na nossa vida e a gente tem muita dificuldade de dizer olha você me abençoou sabe e a bíblia diz que se você reconhecer uma pessoa na qualidade de profeta você reconhece quem enviou o profeta então quando você não agradece o profeta você não agradece o Deus que enviou o profeta segundo a bíblia sabe tem muita gente que diz assim eu não vou aplaudir o músico porque a glória é de Deus a glória é de Deus através da pessoa tá então a gente tem que reconhecer isso a bíblia diz isso reconheça os líderes de vocês mas isso eu não digo o respeito nossa igreja precisa parar de ter uma relação só com quem fala e começar a entender que você é o sujeito nesse novo campo e você precisa aprender a agradecer uns aos outros a gente precisa se relacionar né esse agradecimento deve ser dirigido para os pastores e para as pastoras que são vocês que vão pastorear a cidade que vão mudar a cidade Deus está nos chamando para isso mas isso só vai acontecer se você tiver um novo coração e Paulo está dizendo olha vocês precisam abrir o coração de vocês para que isso aconteça é e aí eu fiquei pensando em algumas orações que eu e você podemos fazer uma delas é senhor eu me importo a outra é muda o meu coração senhor me permita ver senhor me permita sentir senhor me permita expressar senhor o teu amor senhor da maneira como o senhor eu te vejo que os outros te vejam em tudo que eu fizer e aí surge o melhor surgem os versos de número 7 a 10 o versículo 6 no finalzinho diz o seguinte desculpa nas vigílias e nos jejuns eu fui pastor de uma igreja e o meu irmão ficava falando pastor quando é que nós vamos fazer uma vigília passava uma semana duas ela lembrava de novo pastor quando é que nós vamos fazer uma vigília tá bom irmão a gente ainda vai fazer passava mais duas semanas pastor quando é que nós vamos fazer uma vigília e eu não sei se se aquela fala foi o que movimentou meu coração mas eu comecei uma vigília por quatro anos e eu queria falar dessa experiência com vocês sobre jejum vigílias sobre afetos espirituais de uma intensa busca de Deus começou a primeira vigília foi um grupo bem pequeno eu não lembro se aquela irmã foi mas eu resolvi que aos domingos nós íamos ter uma madrugada de oração e eu permaneci com aquela oração durante quatro anos todos os domingos por quê? porque eu entendi que eu precisava orar então às vezes estava muito frio quando começou a oração que a gente começou estava muito frio a madrugada era tão fria o primeiro afeto espiritual que Deus vai dar para você é amor por Ele jejum não é para conquistar algo jejum é para ouvir a Deus sobre o que Ele deseja para a sua vida então uma intensidade de amor vai surgir em você para você buscar a Deus de uma maneira que você não não queria buscar e isso vem de Deus o verso 7 agora ele diz o seguinte na pureza no saber no ânimo longo numa longa paciência e na bondade Deus vai dar para você como afeto espiritual bondade o crente é bom o crente é tão bom que as pessoas vêm pedir na igreja se ele souber que tem uma igreja aqui vai descer uma quantidade de mendigo de gente pedir aqui você vai falar mas eles estão errados eles vão abusar de nós não eles sabem que o crente é bom que vai ser mais fácil tirar dinheiro de vocês do que qualquer pessoa é bem verdade que tem que ser crente né e há muita gente precisando Deus vai dar para você bondade o cachorrinho do crente vive melhor do que o do descrente ele é bom a horta as flores deveriam viver melhor o vizinho é mais bem tratado isso se ele tiver afetos espirituais tá e eu queria explicar uma coisa que eu já deveria ter explicado uma emoção forte dar uns gritos na igreja não quer dizer que isso seja afeto cair no chão estribuchando nem falando uma frase de línguas quer dizer que você tem afetos espirituais e se assemelha ao caráter de Deus isso é um processo de Deus colocar no seu coração o que está no coração dele e você vai ser bondoso por quê? porque Deus está fazendo isso você vai olhar as coisas com mais pureza quando a gente está vivendo uma vida mundana tudo tudo é errado você vai olhar as pessoas e as situações de uma maneira mais pura mais íntegra você ainda vai ver seres humanos apesar da queda deles né você vai aprender com mais humildade do que a pessoa que quer aparecer de qualquer jeito vai ter um ânimo longo e aí diz o verso 7 no espírito ou seja isso vai acontecer porque você está vivendo no espírito santo isso não adianta só saber o que a Bíblia diz e aí você vai amar sem fingimento e vai ter capaz de falar assim Deus está difícil de amar a irmã fulana de tal está difícil de amar aqui em casa está difícil de amar no trabalho mas vai surgir um amor que não precisa fingir diz o texto na palavra da verdade você vai ser um homem e uma mulher da palavra de Deus palavra diz então está bom é comigo não disse então eu não aceito você vai ser alguém centrado na palavra de Deus no poder de Deus o que é o poder de Deus muita gente vem à frente e fala estou sentindo o poder de Deus hoje aqui aí ele começa a dizer o que ele quer que faça você vai trazer uma oferta você vai fazer isso você vai fazer aquilo então não o poder de Deus é um poder para a gente enfrentar essa vida e ele diz usando armas ofensivas ou defensivas às vezes não é para você ficar quieto não é hora de você proclamar chegou a hora de você proclamar o nome de Deus no meio da cidade não tenha vergonha de ficar orando quietinho não ora mesmo em nome de Jesus enfrenta e vai ter hora em que você vai ser atacado violentamente e o poder de Deus vai defender você quando a gente está expulsando o demônio em nome de Jesus nós não estamos fazendo algo pelo nosso poder nós estamos no nome de Jesus fazendo isso quando nós curamos como nós proclamamos a ressurreição em Jesus nós fazemos isso pela fé e essas coisas todas são afetos espirituais pelo Espírito Santo quando isso acontece em você Deus começa a mudar você porque você não está só escutando a mensagem tem crente que se apegou ele diz que é apegado a palavra de Deus mas ele não vive a vida dele não flui afetividade espiritual quando você entrega dessa forma a sua vida a Deus tudo que está ao seu redor vai mudar e ele diz entristecidos mas sempre alegres vai passar momentos de tristeza mas a alegria do Senhor é a nossa força fruto do Espírito Santo olha aí mais um afeto espiritual alegria Deus quer te alegrar e eu já eu já tive com gente pobre miserável e eu os vi alegres e eles não tinham razão nenhuma naquela época pra eu ver alegria neles eles estavam alegres porque Deus estava com eles e Deus vai trazer esse afeto espiritual pra você você vai vai ser abençoado com a graça de compartilhar é muito difícil as pessoas estão querendo reter tudo mas Deus quer te abençoar pra compartilhar e aí diz o texto pobres mas enriquecendo a muitos eu acho que uma coisa interessante quando a gente fala sobre dízimo na igreja é que não tem o irmão dá um dízimo grande não tem dízimo grande nem dízimo pequeno você sabia que não existe isso só tem dízimo é a mesma coisa pra todo mundo o irmão dá um dízimo grande não tem dízimo grande tem dízimo então você dá o dízimo você dá a décima parte do que você ganha pra servir a Deus na causa dele não tem um maior que o outro então você pode se achar pobre mas a sua pobreza vai abençoar pessoas quando você tá aí com o seu dinheirinho andando pela rua e Deus usa você pra mudar a vida de alguém às vezes com um trocado agora tá difícil porque ninguém usa dinheiro mais mas quando você muda a vida de alguém né você vai enriquecer a muitos não tendo nada mas possuindo tudo olha que mensagem você não precisa ter nada nesse mundo porque você já tem tudo lembro que um dia meu paizinho foi ficando velho e ele resolveu falar meu filho eu não te dei muita coisa e eu disse pra ele meu pai você me deu tudo você me ensinou o evangelho o caminho do evangelho me amou Deus te deu tudo tudo e você hoje pode entender isso que Deus tá te chamando pra essa graça de compartilhar quero dizer pra você que acompanhou essa mensagem na internet no tempo que se chama hoje que a graça de Deus tá trabalhando pra trazer luz no meio da escuridão pra usar essa luz que Deus pôs em você pra transformar esse mundo por quê? porque afetos espirituais são a manifestação de Deus em nós nós que somos brasileiros não tem problema de ter afetos não alegria é um sentimento que se externa amor é um sentimento que se externa você quer ser um bom crente? então um bom crente ele sente alegria sente amor sente paciência sente bondade todos esses afetos espirituais nós vamos sentir e eu e você precisamos dizer senhor eu me importo não vou mais dizer que há graças a Deus eu e a minha família não você faz parte da família de Deus e você precisa fazer algo diferente em nome de Jesus que Deus abençoe vocês que Deus nos abençoe e com essa palavra eu me despeço de você que acompanhou a gente na internet a gente